Oi, 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 gente! Sejam bem-vindos pra mais um vídeo! Tamo no escuro? Tamo no escuro! Agora, nesse momento, 5h20 da tarde, tá, gente? Vamos ver se dá pra ver? Olha lá, 5h20 ainda tá ali. Eu tô continuando esse vídeo, gente, daquele lá que a gente gravou o anterior, tá? E aí choveu, choveu, até que choveu bem, mas não entrava em lugar nenhum. E aí tava eu editando, né, o vídeo lá, daquele lá, postando. De repente, gente, vocês não sabem, de repente, do nada, a chuva já parou. E aí o que aconteceu, gente? Deu um pipoco aqui no... Porque no poste da frente tem um transformador. E aí eu tava deitado ali, não tinha nada ligado. Era mais ou menos o quê? Tem uns 15 minutos mais ou menos que isso aconteceu. Eram umas 5h, mas a Lovie não tomou banho ainda pra ir trabalhar. Eu tinha programado o café lá pra fazer. E é isso. Daí o que aconteceu? Acabou a força, a energia. Nós vimos lá, saiu até foguinho, assim, sabe, do poste. Isso, a chuva já tinha parado, não caiu raio no poste, tá, gente? E aí acabou a força, desliguei, saí correndo, desliguei lá a chave, né, de aquela caixinha principal lá dos disjuntores. E aí a gente viu que lá no poste tem três, tipo, três disjuntores, né? Um deles tá desligado. Então eu acho que deu sobrecarga e um acabou desligando. Mas do nada, gente, foi assim, ó, do nada. Deve ter caído algum raio longe, talvez, né, deu uma alta tensão assim e ele acabou desligando. E aí tomara, né, porque o telefone é 0800, não dá pra fazer ligação lá pra bandeirantes, porque o celular não faz, só telefone residencial e o nosso é sem fio, não tá funcionando. Ou seja, gente, agora eu vou passar café à moda antiga. Olha ali, ó. Ai, gente, desculpa a escuridão, mas não tem o que fazer, olha aqui, ó. Vou passar aqui mesmo, mas lá vai tomar banho com água, né, temperatura ambiente, né, Rex? Olha lá o Rex. E é isso. Tomara que chegue logo a luz, né, senão eu vou ficar no escuro, no calor, sem tomar banho. Ai, que coisa linda. 19 horas e 32 minutinhos. Tá acesa a luz, gente, porque tá meia fase. Então, assim, eu não sei se eu falei no comecinho, nós identificamos que foi o disjuntor lá fora que acabou desligando. Então, aí eu já liguei, já fiz uma reclamação, né, que foi através do WhatsApp. E aí, eu lembro, não lembro, acho que era cinco e pouquinho, era cinco e pouco. E aí, eles deixaram registrado. Só que agora eu fui fazer de novo pelo WhatsApp, não dava mais por causa do horário. Aí eles deram o número 0800. Por milagre, eu consegui ligar, conversei com o atendente, ela falou assim que já, eles já estão sabendo desse problema. É que devido a outras ocorrências, pode ser que demore um pouco, mas o prazo máximo do limite, gente, 22 horas. E aí, ainda perguntei, mas vai vir hoje, porque eu quero tomar banho, gente, como que faz? E o negócio tá pitando aqui, ó. Olha lá. Quer ver? Ali, ó, aquele ali, como eu mostrei, não vai dar pra ver direito, gente, tá embaçando. É o No Break. É o que tá alimentando ali o roteador da internet, né. E aí, olha, a luz fica piscando, não sei se dá pra perceber. Olha lá, ó, tá vendo? Ali fora, quer ver? Quando acende aqui, só tá acendendo a luz do corredor. Olha ali, ó. Essa daqui tá mais forte, mas aquela ali não. E lá fora não tá acendendo, vamos ver? My Love falou que não tá acendendo, ó. Deixei a luz do banheiro acesa. Aqui, ó. Deixa eu tentar acender essa luz aqui, ó, que é esse de cima. Acende aqui, vamos ver? Olha lá, ó. Ó. Não tá acendendo. Vamos ver essa daqui do quartinho do Rex. Vamos ver? Ó, não tá acendendo. E não tá totalmente, ó. Ela fica meia fase, tá vendo? Então tem tomada que tá funcionando e tem tomada que não tá funcionando. Olha essa daqui, essa aqui tá pior. E pra não ficar no total escuro, né, gente? Aí eu tirei alguns da tomada. E vamos ver que hora que vai vir mesmo, né? Ai, só Jesus. Isso, gente, porque não tava chovendo. Já tinha acabado a chuva. Naquela chuva que alagou tudo, que foi muito pior, não aconteceu isso. Mas é assim mesmo, né? Acontece. E outra, não é só aqui em casa. Todas as casas tão do mesmo jeitinho. O importante é que eles vão vir arrumar. Turma, agora 20 horas e 10 minutinhos. Agora o no break daqui, ó. Ainda continua do mesmo jeito, tá? Vou acender a luz aqui do estúdio, ó. Daqui tá funcionando normal, tá vendo? Mas não tá. Parece que tá, né? Olha lá o aparelhinho apitando, ó. Olha o que eu vou fazer. Eu vou desligar ele. Porque ele alimenta esse roteador aqui, ó. Peraí, olha quem tá aqui. Já paporra, requinho? É um grude, gente. Onde a gente vai, vai atrás. Peraí só um pouquinho. Vai lá, deita lá agora. Fica quietinho lá, tá bom? Vou desligar. Como que desliga mesmo isso, gente? Eu não sei. Ah, tá. Eu acho que é aqui, ó. Aqui. Pronto. Ai! Tava aguentando mais esse barulho na minha cabeça. E aí o outro já tá pitando daquele jeito mesmo. Só que a pita, né? Pita agora, depois a pita de novo. E falta menos de duas horas pra bandeirantes virem aqui. Que é o prazo máximo, né? Vamos ver se eles vão cumprir com o horário deles. E o que que eu ia falar? Vou fazer um macarrãozinho. Só pra eu comer. Eu acho que... Deixa eu ver se aqui no quarto tá acendendo a luz. Ô, Rex, tá fazendo aqui no quarto, menino? Ó, tá meia boca. Vou fazer minha barba. Enquanto eu tô fazendo o macarrão. Aqui, ó. Vou fazer esse... Gente, é essa tomada só que tava funcionando, ó. Essa aqui não tá. Ó, daí aqui, ó. Eu vou ligar... Vou abrir aqui o micro-ondas pra você ver, ó. Ó, tá uma luzinha bem fraquinha. Tá vendo? Mas aqui na cozinha, pelo menos... Deixa eu ver essa lâmpada aqui. Se ela tá acendendo. Vamos ver? Ela normalmente é mais forte. Ah, ela é fortona. Aqui, engraçado isso, né? Ó, pra você ver. A geladeira tá funcionando. Mas eu não consigo entender. Esse negócio de fase, meia-fase. É uma coisa doida, né? Como que pode? Bom, então eu vou fazer o macarrãozinho aqui, ó. Esse daqui. Tem pouquinho, já aproveitar. Porque a gente vai comendo de pouquinho em pouquinho. Porque não dá pra fazer um saco inteiro toda vez. Porque senão, gente, a gente não dá conta e acaba estragando. E eu vou pegar um pouquinho também do espaguete. Vou usar esse molho aqui, ó. E vou jantar. Eu ia fazer arroz. Mas eu não vou fazer arroz agora, não. Vou deixar pra fazer amanhã. Porque daí o que acontece? A gente faz pro almoço. Então, agora eu vou fazer só esse macarrãozinho mesmo. E comer e esperar vir, né, gente? Há um homem pra ligar pra poder funcionar. Chover, tudo. É estranho. Ao mesmo tempo que tem luz. Não tem luz. É muito doido. Já aconteceu isso com vocês, gente? Vai entender. E a aguinha aqui, olha. Já tá quase ferra vendo. Aqui, gente. Ó, tô cortando uma cebolinha. Depois um alho. Já cozinhou aqui o macarrão. Ó, vou fazer com salsicha. Aí eu coloquei o espaguetinho. E aquele ali que é o penne, né? Coloquei um pouquinho de banha ali na panela. E agora eu vou colocar pra poder, então, fazer o meu molho improvisado. Vou refogar aqui no fogo baixo. Agora eu vou cortar um pedacinho de alho. Um dentinho de alho já tá o suficiente pra colocar aqui também. Prontinho. Agora o alho vai aqui. Ai, gente. Muito difícil fazer as coisas com uma mão só, hein? Pronto. Eu coloquei bem pouquinho a banha, gente. Porque eu não gosto muito, muita gordura, não. É só mesmo que vai dar um gostinho. Agora eu vou colocar o molho com a salsicha e o temperinho. Olha lá, ó. Prontinho. Que eu coloquei, então, o molho, um tabletinho de carne. E aí eu coloquei um pouquinho de água, né? Daí agora eu tenho um folhinho de manjericão. Daqui a pouco eu vou colocar aqui. E essa vai ser mejantinha, gente. Ah, salsicha. Prontinho. Vai lá, salsicha. Que bonitinho, hein? Pronto. Aí aqui vai cozinhar um cadinho. Aí eu vou colocar só um pouquinho mais de água. Pra ela apurar e ficar do jeitinho que eu gosto. My Love que faz molho decente, né? Eu improviso. O molho do My Love é muito melhor, gente. Se eu preciso comer um dia. E essa luz que fica piscando. Ai, senhor. E está pronto o meu macarrãozinho do Blackout. Ai, gente. Deixa eu só esquentar um cadinho. Até que não ficou tão feio assim, né? Ficou legalzinho. Aí agora eu vou ralar um queijinho aqui. E vamos comer. Aqui, então, já no prato, ó. Coloquei, sabe aquele queijinho, gente? Quem assiste o canal, será que é bom? Sabe do que eu tô falando. Ainda sobrou aquele queijo vermelhinho, sabe? Que ele tem uma capinha vermelha. Aí eu ralei, coloquei aqui, ó. E vamos experimentar o macarrão com uma santinha. E olha a hora. E vamos ver até que hora que a bandeirante vai demorar. Não sei se vocês conseguem observar, mas tá piscando a luz, ó. Vamos ver como que ficou o meu macarrão molhudo. Improvisado, de última hora. Ai, meu Deus. Hum, tá ótimo. Dá pra quebrar o gás. Não é o molho do meu amor? Não é, meu amor. Mas, tá valendo. Eu gosto, eu sempre falo pra my love, eu gosto de comer macarrão. Quando eu como macarrão, ou com carne moída, ou salsicha. Eu gosto só de comer macarrão, por incrível que pareça. Por isso que eu gosto tanto daquele macarrão, é o ravioli, que já vem com carninha dentro. Sabe assim, só o molho mesmo, assim, com carne moída já tá ótimo. Não precisa de mistura, não. Vamos lá? 22 horas e 10 minutinhos. O prazo já venceu. E eu vou ligar lá de novo. Bom, fica aí comigo que eu vou ligar lá na Bandeirantes de novo. Tem um número de protocolo aqui, ó. Que eles deram da outra vez. Vamos lá. Colocar no Viva Voz. Olá, você chegou na EBT. Que bom ter você aqui. Pra avisar sobre falta de energia, me dite dois. Mas, pra falar com o atendente, eu fode de prazer. Certo. Antes de começar, preciso que você digite o número da sua instalação, que fica na parte superior da conta de luz. Sua opinião é muito importante a EBT. Ao final do atendimento, não desligue. Aguarde para responder a nossa pesquisa de satisfação. Leva menos de um minuto. Ah, para sua segurança, 11 ligações serão gravadas. Boa noite, meu nome é você. Boa noite, com o Adriano. Adriano, e que posso te ajudar? É o seguinte, eu fiz uma ligação agora há pouco, quer dizer, já tem umas... vai fazer umas três horas, pedindo para enviar uma equipe aqui para a minha rua. O sistema, ele está apontando que ainda tem equipe trabalhando em rede, tá? Por isso que não normalizou ainda. O período, ele estava até realmente às dez horas, se for o horário que ela te informou. Por exemplo, a senhora, como a equipe ainda está trabalhando, o que a gente consegue fazer é abrir uma ordem, pedindo para verificar após a finalização. Mas a senhora da casa tem energia, porque eles ainda estão fazendo a manutenção, não? Acabou? Nossa, mas gente, só tem um caminhão de luz aqui na nossa cidade? Com tanto caro que a gente paga essa luz? Enquanto isso, a gente vai esperando. Então, assim, eu queria que deixasse registrado isso, porque eu acho um absurdo, sabe? Eu sei que você não tem nada a ver com isso, mas, infelizmente, a gente precisa reclamar para alguém. Ah, esse protocolo que você me passou, né? Ah, tá bom, então. Tá bom, então. Muito obrigado. Ou seja, não resolveu nada, falou assim que o povo está trabalhando ainda e que era isso mesmo, o prazo máximo, só que ela abriu uma nova ocorrência, entendeu? Uma nova reclamação, uma nova ordem que eles falam, com mais um número de protocolo. E que, vamos supor, eles estão trabalhando, daí, às vezes, precisa ir em uma outra cidade, eles têm que sair daqui para ir em outra cidade. Só que daí, vocês entenderam, fica uma coisa meio, tipo, abandono, sabe? Porque a conta chega, ainda mais nos tempos que a gente está vivendo, a conta está chegando e bem alto, bem salgada. Então, gente, eu não consigo entender. Juro que eu não consigo entender. Olha a hora. Graças a Deus, gente, acabaram de vir aqui o pessoal lá da companhia, né, da luz. Olha lá, vai dar meia-noite. Deixa eu acender aqui para vocês verem. Olha lá, peraí. Deixa eu só apagar aqui, que é muita luz agora acesa, né? Olha lá. Tá dando para ver? Ó, 23 horas e 58 minutinhos. E aí, eles estão ali ainda. E é isso, gente. Graças a Deus. Agora eu preciso tomar banho, né? Já é outro dia, graças a Deus. Hoje já choveu um pouquinho. Olha lá. Como que está o tempo. A previsão é que chova mais um cadinho. Aí, My Love colocou a roupa aqui para lavar, ó. Daí, ele tinha colocado ali no varal. Mas aí, a gente tirou porque choveu um pouquinho. Daí, é melhor deixar aqui. Já está quase sequinho. Daí, mais tarde, já seca por completo. Daí, a gente já aguarda. E daí, a gente deu uma limpadinha lá na casa. E eu acordei, que eu dormi tarde pra caramba, né? E aí, eu fui dormir. Era o quê? Duas e pouco da manhã. Daí, acordei cedinho. Depois, voltei a dormir de novo. Acordei e era onze e pouco. Ia dar meio-dia. Aí, a gente almoçou. Daí, agora... Eu vou lavar a minha loucinha. Eu já vou finalizar aqui o vlog, gente. Pra não ficar tão longo. Mas olha, eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou também, viu? A saga, como diz a Darcy Pardini, né, minha linda? Do apagão. Mas foi um apagão meio doido, né? Porque, na verdade... Ah, eu vou tentar mostrar o poste ali. Aí, eu quero ver, olha só. Lá em cima, ali, ó. Tá vendo lá em cima? Aqueles três pontinhos lá? Então, foi lá que... O do meio que caiu. Aí, depois... Eu mostrei até lá no Instagram, entendeu? O pessoal vindo aqui de madrugada. Era... Ia dar meia-noite já. Com uma estaca bem grandona. Que daí, eles colocaram aqui uns... Uns cones, assim. E aí, conseguiram... Deixa eu ver se eu dou mais um aqui, ó. Ó. Foi... Ah, e bem aí, gente, ó. O do meio. Tá vendo que tem três? Então, foi o do meio que desarmou. Vocês viram, né? Mas, graças a Deus, tudo resolvido. Agora, é torcer pra que isso não aconteça de novo, né? Eu não faço nem ideia, gente. Porque, a princípio, eu tinha pensado que tinha caído um raio. Mas, não caiu. E aí, depois, eu pensei que tinha caído alguma coisa, né? Pra poder... Desarmar, né? Aquele negócio lá, assim. Porque, não é à toa. Mas, eu penso que deu alguma sobrecarga. Aí, eu acho que sobrecarregou. E aí, é a mesma coisa que acontece com o disjuntor, assim, né? De casa. Quando aquece muito. Então, ele vai e desarma, assim, pra poder não, sei lá, estourar. Enfim. Mas, brigadão, viu, gente? Espero, de verdade, que tenham gostado aí do vídeo. Foi um vídeo meio improvisadérrimo. E o macarrãozinho tava uma delícia. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam, tá? E compartilhe. Chegou aqui, gostou? Se inscreve. E não esquece de ativar o sininho pra ser notificado toda vez que a gente chegar aqui, tá bom? E nunca se esqueça, você é capaz. Tem valor. Um forte abraço. Bem, grandão. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo. Tchau. 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 E aí